Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui com mais um vídeo de análise a um canal que estende estado ao rubro Ora, ao rubro se sentar também Fortnite e Fortnite deu bastante conteúdo e bastante views como ele diz ao seu canal e ele faz a cena bem feita aliás, ele e uma outra pessoa que também tem vídeos muito curtidos mas o canal dele, o canal que eu vou analisar é o canal do Sr. Caldas Sr. Caldas que ele já teve um canal, mas decidiu criar um novo canal e o ia trazer novos vídeos, novos jogos, etc vamos já aqui primeiro ao acerto de descrição Boas senhores e senhoras Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Sr. Caldas Eu tenho 12 anos, não sei se continuas a ter os 12 anos e espero continuar até trabalhar com este canal chamo-me Caldas e não, não é este o meu nome e decidi criar um canal quando bati com a cabeça no PC e desde aí comecei tudo sobre redes sociais Espero que gostem do meu canal porque é zoeira e gameplays até acabar Ok? E depois tem um link para o GML, etc. E já tem mais de 5.139.398 visualizações com o canal criado a 26 de 7 de 2016, ok? Portanto, temos aqui um canal, tem números, ok? Tem números Aqui a descrição é de uma criança de 12 anos, um pouco assim há troll mas dá para rir e dá para perceber do que é que se trata este canal Portanto, vamos ter gameplays e os gameplays dele são um bocadinho aqui à parte Vamos ordenar os mais antigos primeiro Portanto, ele começou com Rocket League Primeiro vídeo do canal, Sr. Caldas, Rocket League GTA, Minecraft, jogos grátis do Plus Introduções Portanto, aqueles vídeos que toda a gente começa por algum lado, não é? E basicamente ele também fez o especial sem subos há um ano Mas as visualizações dele começou... Aliás, este vídeo teve 19.000 visualizações Mas também é o vídeo de destaque do início do canal dele Portanto, este vídeo apanha sempre a visualização Agora, se nós formos ver os vídeos Nós temos aqui Fortnite a dar com pau, ok? E basicamente o título mantém-se sempre igual Fortnite rumo a profissional Eu não acho que ele jogue mal Ele até joga bastante bem E faz as live streams através da Playstation Eu não sei se dá para subscrever os canais através da Playstation Aquele tem lá, tipo, uma espécie de gosto ou de seguir Ainda sei se isso atribui a subscrição ao canal da Playstation Mas a verdade é que ele faz as live streams todas da Playstation E quando saiu a Season 4 Ele fez uma live stream de 6 horas e tal Logo de manhã eu pensei Vou acordar cedo, vou fazer já um vídeo da nova temporada Já deve estar on Eu estava de folga e apanho logo o Caldas Já com uma hora e tal de live stream A dizer que tinha gasto de 100 euros e tal Para comprar logo o Battle Pass Algumas skins mais Dinheiro que resulta de doações fantásticas E também de doações fantasma E não sei se ele mete também dinheiro próprio Como sabem, ele não trabalha Mas os pais supostamente suportam Eu acho que ele tem alguém a trabalhar com ele E ele joga muito com o Vieira Xtreme Que é outro youtuber, criador de conteúdo de Fortnite Que tem uns belos tutorials Tem uns belos guias E isto mais ou menos não é igual E tem umas montagens muito porreiras Se vocês virem o canal do Vieira Xtreme Também é um canal que devemos seguir Mas estamos a falar do Sr. Caldas Tem subido um K Portanto mil subscritores Basicamente por dia Ainda nem sequer chegou às férias do Verão Que são basicamente 4 meses O rapaz é novo Vai ter basicamente os 4 meses E ele vai fazer live stream Manhã, à hora de almoço À tarde e à noite E não sei se fará de madrugada Se os pais os deixarem com medo de férias E ele tentado conseguir aquele sucesso espetacular Eu digo-vos Eu sou um bocadinho invejoso quanto a isto Mas No sentido que Não lhe quero mal Percebem? Mas nós chegamos aqui Não temos thumbmails As thumbmails é a que fica Por definição do carregamento da Playstation para o Youtube Não temos thumbmails E ele até fazia umas thumbmails Eu vou tentar mostrar aqui outra vez Os vídeos mais antigos Ele até fazia mais ou menos umas thumbmails Portanto fazia Agora já não faz É liga a Playstation Mete a streamar Mete o Fortnite E siga Marinha E isto Com o Fortnite no topo E aliás o Fortnite é um jogo que não é preciso pagar para jogar É free to play É essa a maior parte da receita do sucesso do Fortnite Da Epic Games E o Cliff que criou o jogo em 2011 Agora deve estar super chateado Porque além da Epic Games Voltar a roubar elementos da equipa Para suportar o jogo Também O Lawbreakers não resultou Criou um Beta Royal Radical Que não está a resultar Mas é jogado Vai lá É jogado Mas foi ele que deu Os interesses A estrutura Para o Fortnite Mod Campanha Que mais tarde foi adaptado Seguindo o sucesso do PUBG Pela Epic Games Para os Beta Royals E o Sr. Caldas Como vocês estão a ver Tinha aqui Umas tammelas porreiras Mas deixou de fazer isso E as tammelas Passaram a ser só Da Livestream Carregadas Carregadas automaticamente Pela vossa Playstation 4 E eu não digo que não Ele tem GTA Tem muitos de jogos de GTA Mas vocês veem aqui 2.3 mil visualizações Ele já tinha sucesso Eu não sei Se o sistema da Playstation Vai buscar pessoal a jogar Se há muitos Espectadores Para o público Que transmita Através do streamer Da Playstation Esse não Perdão Esse eu não sei Mas pronto Ele tem aqui Uma receita de sucesso E eu vejo aqui Algumas tammails E ele Diz que se O Fortnite Diz que se De ter As tammails Que eu acho Que é uma coisa Que ele devia fazer Porque dá para fazer Depois do vídeo Carregado E ficava assim Mais orientado Tipo um amigo Ou assim Dar um aspecto Mais dinâmico Ao canal Porque isso Também chama pessoal Mas pronto Ele tem sucesso Ele tem Mais de 10 mil visualizações Certamente E eu acho Que tinha para aqui A season foi Dias Gastei 100 anos Aí está Gastei 100 anos Portanto Isto foi uma semana Portanto Este vídeo Eu não sei Quando é que vai sair Mas vai sair brevemente Da data Que eu estou A gravar Que será então No dia 9 de 5 De 2018 E ele Há uma semana Aconteceu O Battle Pass A nova temporada Gastou 100 euros E basicamente Comprou tudo Depois tenta jogar CSGO Chet PT Segue as tendências É normal Mas pronto Temos aqui Uma receita De sucesso Ele joga com o VR Extreme Já vos disse Que está um canal Muito porreiro O SoCaldas É um rapazito Que Tem uma boa maneira É divertir a jogar Gosto bastante Da maneira de estar dele E de receber o subscritor Está sempre a pedir Views Likes Mas pronto É isso que faz parte Da comunidade do Youtube E é isso que se deviam juntar Eu tenho um pouco de inveja Porquê? Porque Eu Deito-me tarde Pronto Trabalhar isso Não posso equiparar a ele Não é? Porque pronto Sou mais adulto E Olhando Ele não tenta melos Eu não sei Se ele tem listas de reprodução Acho que sim Tem listas de reprodução Mas As descrições Os títulos Etc Mas é aquele gameplay Memo a trollar Do tipo Liga a Playstation E já está Eu podia ter isto Que se calhar É um bocadinho Mais bem organizado Mais bonito Visualmente Com aquelas Também Espetaculares Que a gente vê No Youtube Que chama-nos A atenção Agora se calhar Pode começar a fazer agora Ou pode ir Meter Para as restantes Mas os jogos Basicamente o jogo É Fortnite Novos conteúdos Fortnite E ele quer chegar A profissional Portanto se ainda não Segues o Sr. Caldas Está na altura De dares uma vista Dois no canal dele E basicamente É isso Ele não tem Não tem Facebook Aliás tem lá uma página Mas não sei se é ele Que toma conta Daquilo Ou se criou Ele basicamente É mesmo só Playstation Internet ligada Consola ligada Comando na mão Fortnite iniciar Livestream E pumba a bombar Para o Youtube Tem 55 mil Subscritores E ele só Basicamente Um capa Por dia Lá está Eu não sei Qual é que é o sistema Da Playstation A ir captar subscrições Ou se é através Do Youtube Ou se é as partilhas E os likes O fato é que ele está A ter sucesso E atenção Vêm as férias Do verão Que eu acredito Que este puto Chega ao Shen Kappa Até ao final do ano Portanto Se ainda não segues O Sr. Caldas Está na altura De seguires O Sr. Caldas E basicamente É isto pessoal Não tem mais nada Porque ele faz stream E é divertido a jogar É muito divertido a jogar Ele joga bem E basicamente Pronto Lá está O pessoal tenta E consegue E o jogo De Epic Games O Fortnite Tem feito subir Muita gente Eu comecei agora A jogar Não tenho tido Tanto feedback Mas com mais jogos Com mais intensidade No jogo E também Um pouco mais de tempo Mais à vontade Tem conseguido Já elimino a gás Já percebo Como é que elimino Com esta ou aquela arma Etc Etc E pronto Lá está Com o tempo É que se faz o mestre Digamos assim Portanto Quanto mais jogares Mais Melhor ficas A jogar Eu basicamente Fui um grande jogador De Motostorn Fui um grande jogador De Killzone E agora Não sei se os dedos Estão a ficar mais lentos Por não estar A tornar mais velho Basicamente Não sei Leve mais tempo A agarrar A intuição do jogo E assim Mas vamos só ver Aqui um pouco Do gameplay E vamos ver Então um pouco Aqui do gameplay Qual o gameplay Qual Vamos ver aqui O último Fui uma hora Mano Venho a te falar Já tudo tudo bom Vou começar a rimar Sim Já vou entrar no joguinho Vou matar os Os poeiros Para esse cozinho Mano Só vou te falar Vou com o Hugo Do os Esposito Já foste Caca Estão fostando na fudida Agora Mano Se vocês podem ver Que isto é mesmo Stream da Playstation Não há Layer O overlay Não há nada Há simplesmente O gameplay E a parte da câmera E ele basicamente Gastou Digamos 400 450 euros Com a câmera Um comando O jogo é grátis Tem feito aqui Bastante sucesso E está Nas tendências Da Playstation E está No patamar Além médio Das tendências Do Youtube Pessoal Se não se segue ainda O Sr. Caldas Está na hora Sou NetBeb Espero que tenhas gostado Deste vídeo E que se ainda não conheces Este rapazito Está na hora disso Sou NetBeb Arrasa Amém Amém Tempo Tempo Quase É Tempo Beat it, beat it